Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui parabenizar a mesa diretora desta casa, poder mudarmos condições no dia de hoje dessa votação tão importante via remota. É um marco para a Assembleia, pois a Assembleia, nesses últimos tempos, nunca esteve tão presente nas coisas que precisamos para Minas Gerais. Senhor Presidente, a minha fala muito curta é a menos reafirmar o nosso compromisso deste deputado, deste deputado que está presente em modo home office, mas do mesmo jeito, cobrando e fiscalizando o governo do Estado para que as medidas sejam feitas, para que podamos passar o quanto mais rápido possível esse momento que estão passando em Minas, no Brasil e no mundo. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus.